Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, não é estança, te sinto aqui. Bem-vindos, Rede Mídia, hoje estamos aqui na cidade de Timbaúba, em frente agora à Igreja Casa da Benção, onde iremos cobrir o evento que está acontecendo aqui, né? Irá passar também o cantor Clevis Soares, o cantor da banda 4x1, que dará o seu testemunho hoje aqui à noite na Igreja Casa da Benção. Então é isso, a nossa equipe Rede Mídia sempre inovando, deixando vocês bem informados e vamos fazer essa cobertura completa. Acompanhe lá de dentro, desse culto maravilhoso aqui na Igreja Casa da Benção. Foi Ele quem me enviou, eu tenho o seu testemunho hoje aqui, né? Eu tenho a honra estar falando com você, com essa TV tão abençoada. Estar aqui nessa cidade de Timbaúba, para mim é uma bênção. Já estive ministrando ali em Santa Cruz, estive ministrando também em Caruaru e numa cidade chamada Cupira. Já estou há quatro dias aqui em Pernambuco, eu amo esse estado, né? E é uma bênção estar aqui com vocês hoje na Casa da Benção. Clevinho, começando já, falando para o pessoal que está nos assistindo em casa, do seu trabalho novo do CD, Deixe o Céu Abrir, né? Deixe o Céu Descer. Deixe o Céu Descer é o novo CD de lançamento da banda 4x1. Clevinho, eu quero que você fale um pouco desse trabalho, como está a expectativa de dar em lançamento, para a galera já curtir e dar uma palinha também para a gente acompanhar. A gente pede para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, porque só a presença de Deus pode trazer paz para o teu coração, só a presença de Deus pode trazer alegria para a tua vida. Então, falar sobre esse CD é falar sobre um filho que foi gerado, né? Todo CD que a banda 4x1 faz, ou que qualquer cantor e ministro do Senhor faz, é um CD que é gerado, e ele é gerado primeiro no coração de Deus, e depois Deus entrega nas nossas mãos. Eu estou muito feliz. Eu acho que já tem nas lojas aqui de Timbaúba, se não tiver, mas na Recife tem, com certeza. E para a noite de hoje você preparou, vai dar o seu testemunho. Como é que está aí essa sensação de estar aqui na cidade também, como você já falou? Como é que está isso com o Clevson Horas aqui em Timbaúba? Eu estou muito feliz. A minha expectativa é a melhor possível. Eu tenho certeza que a gente vai se alegrar muito, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Você que teve a oportunidade de estar aqui com a gente, vai poder perceber a presença do Espírito Santo. Eu cheguei aqui, estou no gabinete, o pessoal está ministrando louvor lá, mas eu já estou sentindo a presença de Deus aqui no nosso meio. E é isso. Eu estou muito feliz em agradecer a Edna, agradecer ao meu amigo Ida Alex, agradecer ao pastor da igreja aqui em Casa da Benção, louvar a Deus por essa possibilidade de estar aqui, a essa TV tão abençoada. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. A gente agradece a Clevson Soares. E vamos acompanhar aí o testemunho do querido Clev, que daqui a pouquinho estaremos transmitindo para vocês. A gente agradece a Clev, que daqui a pouquinho estaremos transmitindo para vocês. Aleluia! Amém? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Olhe para seu irmão, veja se o rosto dele está com semblante de quem está feliz. Se ele não tiver, você tem que ficar feliz, porque Jesus está aqui. Aleluia! Vamos para o bíblio fazer um prazer para a presença de Deus. Vamos! Certo! Pia Viz, Rede Mídias, aqui agora ao lado do Pastor Silvio, um dos organizadores desse evento aqui na Casa da Benção. Pastor, muito boa noite. Boa noite, amigos da Rede Mídia. É um prazer recebê-los aqui neste grande evento. Pastor, qual a importância do evento para a população timbalbense, para os jovens principalmente, trazendo Clev e Soares para dar o testemunho aqui na cidade? Muito bem, a gente entende que vivemos num momento onde a sociedade, a juventude, precisa de referenciais. E é bom quando a gente consegue trazer uma pessoa que é um referencial de vida, testemunho, e através da vida dele, do seu testemunho, serve para a base, para outras pessoas, outros jovens, tanta gente envolvida com a marginalidade, com drogas. Então, acho que o papel da igreja, o papel da sociedade, de nós como cristãos, é justamente tentar trazer isto, exemplo de pessoas que deram certo, estão sendo bênçãos para outras pessoas. Pastor, aproveitando também ao senhor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Timbalbense, e também para quem não está assistindo em casa. Muito bem, a minha palavra aos amigos, é que Deus possa abençoá-los, e que cada dia o senhor possa abençoar as famílias, principalmente o lar, o lar timbalbense, enfim, todos os amigos que nos assistem agora, que sejam grandemente abençoados. Esta é a nossa palavra, é a nossa oração. A gente agradece ao pastor Silvio. Muito boa noite, vamos acompanhando aí também a transmissão completa desse evento maravilhoso aqui na cidade de Timbalbense, na Casa da Benção. Daqui a pouquinho, Clébis Soares dando testemunho aqui. A honra de estarmos juntos esta noite. Deus proporcionou este momento para recebermos nosso querido amigo, cantor Clébis Soares. E eu tenho certeza que este momento será um marco na sua vida. Quem crede em Amém. Irmã, repita comigo também, seguindo Jesus, o que eu preciso é que o senhor nessa noite transforme o cheiro da minha cama. Alguém abrace ela. Alguém abrace ela. Funda o cheiro dessa família hoje, meu pai. Infermidade vai embora. Infermidade vai embora. Infermidade vai embora. Infermidade vai embora. Você que está desenganado pelos médicos, eu profetizo que, meu Deus, cura da dor de cabeça até o câncer. Quem crede em Amém. Bem-vindo, Redemidia. Estamos chegando mais no fim de uma matéria aqui na cidade de Timbaúba. Hoje foi aqui na Igreja Casa da Benção, onde tivemos a presença ilustre também do nosso amigo Clébis Soares, onde conversamos com ele aí. Então é isso. Quem gostou, curte, comente, compartilhe. É a Redemidia sempre inovando, trazendo novidades para vocês. Titiago Egito para o estúdio do Redemidia.net.